Dois termos estão muito em voga nos padroques da Fórmula 1 e cercanias. Freios assimétricos e aeroelasticidade. O que significaria isso? O que eles representam? Quem vai nos falar sobre isso é Eduardo Maliano, que é engenheiro de dinâmica veicular da equipe Alpine. Maliano, bem-vindo. Como vai? Tudo bem com você? Fala, Alito. Tudo tranquilo com você? Bom estar de volta aqui, explicar um pouco aí. Desculpa te interromper, mas vamos explicar aí sobre aeroelasticidade, um pouco sobre freio assimétrico também. Qual seria o tema principal, Maliano? O que você acha que é mais importante? Por onde começamos? Bom, eu acho que eu começaria pelo freio assimétrico, não porque ele seja mais forte do que a aeroelasticidade, mas é porque eu acho que ninguém sabe exatamente se a Red Bull estava realmente usando algum freio assimétrico e se estava usando, ninguém sabe como. Então, acho que a gente pode pincelar um pouco aqui rapidinho, quais seriam as vantagens de usar um freio assimétrico. E depois a gente fala de aeroelasticidade mesmo, que é uma coisa que todas as equipes exploram e a gente pode discutir do ponto de vista da dinâmica veicular, o que as equipes estão procurando quando elas introduzem aeroelasticidade, quando elas manipulam a elasticidade dos componentes para alterar a aerodinâmica do carro. A gente vai falar isso aqui, como eu falei, do ponto de vista da dinâmica veicular, porque a aerodinâmica não é minha área, mas com certeza se tivesse alguém de aerodinâmica aqui poderia dar vários insights como que as estruturas dos escoamentos se acontecem debaixo do carro, nada da dianteira e tudo, mas a gente vai focar na parte de dinâmica veicular, que é a parte de como o piloto lida com o carro. Então, vamos começar definindo o freio assimétrico. Eu estaria muito errado se eu dissesse que o freio assimétrico é um parente, é um primo do diferencial de transmissão, quer dizer, é um sistema que adapta as rodas para maior ou menor percurso que cada lado, cada roda de um lado faz dentro de uma curva? Sim, seria algo análogo ao diferencial. Para quem não sabe, diferencial é uma peça que você tem no eixo traseiro, você pode ter no eixo dianteiro também, caso seja um carro de tração dianteira, mas o papel do diferencial é fazer distribuição do torque do motor, para a roda de fora da curva, para a roda de dentro da curva, e com isso, no carro de corrida, o principal papel dele é trabalhar no balanço do carro, numa entrada de curva, ou no meio de uma curva. E o freio assimétrico tem justamente esse papel, que num caso ideal, você teria um freio traseiro, ou até um freio dianteiro mesmo, mas nesse caso é um freio traseiro, que ele estaria sempre brincando com o balanço, se você está fazendo uma curva para a direita, por exemplo, ele estaria sempre brincando com o balanço, jogando mais freio para dentro, para a roda dianteira direita, ou para a roda dianteira esquerda, desculpa, para a roda traseira direita, ou para a roda traseira esquerda, de maneira que o balanço do carro fosse sempre se ajustando. Mas aí, quais são as limitações aqui? Primeira limitação é, você consegue fazer esse, está sempre brincando com o balanço do freio durante a curva, ou você está preso com o balanço fixo? Por exemplo, a maior parte dos carros de corrida tem um ajuste de distribuição de freio dianteira e traseira. A maior parte dos carros de corrida tem balanço fixo, quer dizer, você acerta aquele balanço, né, antes da frenagem, e aquele balanço vai ser o balanço que você vai carregar durante a frenagem inteira, é um ajuste mecânico barra hidráulico. Nesse caso da Red Bull, será que eles conseguem ter esse balanço que muda dinamicamente durante uma entrada de curva, ou uma frenagem em linha reta, ou eles estão presos com um balanço que está sempre puxando o carro ou para entrar na curva, ou sempre para sair da curva? Essa é uma primeira limitação. Outra limitação, é você conseguir fazer esse balanço sabendo que o carro vai ter comportamentos diferentes em partes diferentes da curva. Então, pode ser que você tenha uma frenagem em linha reta que você quer simplesmente frear o carro em linha reta, mas se você tem um balanço assimétrico, você vai ter sempre o carro puxando para um lado. Se eles conseguem fazer um freio ideal, que está sempre mudando a todo tempo para ajustar o balanço do carro, eu acho que eles conseguiriam ali fazer uns 2, 3 décimos, pelo menos, em alguma volta. Mas então, é difícil fazer um julgamento sem saber exatamente o que está acontecendo. Eu vi um esboço do Craig Scarborough, que é um jornalista de profundo conhecimento técnico, que ele mostra como se fosse uma tecla móvel seguindo a força centrífuga. Quer dizer, aí ele se supõe que seja uma variação dessa pressão maior ou menor de acordo com o momento do carro, com o momento da curva. De qualquer maneira, Maliano, não é legal na Fórmula 1, não vai ser legal na Fórmula 1, mas é muito utilizado, com muito sucesso, no Mundial de Rally. Quer dizer, seria uma solução para os problemas de acerto de um carro? Quer dizer, essa tendência natural, até genética, em que aspas, do carro asa, de sair de frente em curvas de baixa, essa seria uma solução? Bom, acho que a principal sacada aí não é nem o balanço do carro, se você consegue fazer isso de maneira ótima, sempre jogando para um lado ou para o outro. Óbvio que a maneira como você faz o acerto desse sistema vai influenciar o balanço do carro, mas acho que aí já começa mais com a capacidade que você tem de entrar com o freio em curva. E se você consegue carregar o freio mais para dentro da curva, você consegue, primeiro, tem o benefício do balanço do carro, você consegue brincar mais com o balanço do carro. E o outro, se você está carregando o freio para dentro da curva, você consegue frear um pouco mais tarde também. Então, você tem um ganho de lap time nesses dois pontos aí. Se eu não me engano, tem uma McLaren, que já tem uns 30 anos, mais de 30 anos, talvez, não sei, que tinha um pedal de freio extra, ela tinha um pedal de freio normal, ela tinha um pedal de freio que era um freio que ele atuava só em uma das rodas. Então, você tinha um pedal de freio tradicional, que você usava como um freio normal, mas depois você tinha esse pedal de freio adicional, que ele atuava só em um dos lados do carro. E a partir desse pedal de freio adicional, você conseguia, conforme você está entrando em uma curva, você conseguia ajustar esse balanço de freio lateral. Se não me engano, era no eixo traseiro que eles faziam isso também. E aí influenciava no balanço do carro, principalmente. Eu só ia falar que eu não sei se dentro do chassi, hoje em dia, não tem espaço para mais um pedal de freio, não, porque é bem apertado. Talvez, talvez. O pessoal é criativo, o pessoal acha... Vamos, então, para outro tema que também é extremamente atual. Aero elasticidade. Asas que se deformam à medida que aumenta a velocidade, que aumenta a pressão do ar sobre essas asas, reduzindo o arrasto, ou seja, reduzindo a resistência do ar ao deslocamento, permitindo que o carro ganhe mais velocidade nas retas. Isso estava sendo usado pelo conhecimento geral, ou vem sendo usado, principalmente nas asas dianteiras. No grande prêmio, no recente grande prêmio do Azerbaijão, se notou com a aero elasticidade nasa traseira da McLaren. Uma abertura maior entre os dois planos, o plano principal e o flat. Todo mundo tem isso, Maliano, e se é também a chave do bom desempenho, Red Bull e Ferrari se queixam da aero elasticidade das asas da Mercedes e da McLaren. É essa a grande diferença? É isso que vem fazendo da McLaren o melhor carro do ano? Bom, acho que provavelmente não é o que faz deles o melhor carro, mas a aero elasticidade, vamos voltar um pouco aqui, voltar um pouco ao core aqui desse assunto. A aero elasticidade é uma coisa, ela não existe só na Fórmula 1, até na aviação também a aero elasticidade é um conceito muito comum. Tem o avião na pista, então vamos dizer que essa aqui é a asa vista de frente. Então conforme o avião vai acelerando na pista, você consegue ver que a asa vai subindo também e quando o avião está em turbulência também você consegue ver o movimento das asas, então a aero elasticidade não é uma coisa que existe só na Fórmula 1, é um fenômeno bem conhecido. E independente de as equipes estarem ou não tirando vantagem da aero elasticidade, é impossível você não ter a aero elasticidade. Então você tem, a partir do momento que você tem uma asa e você começa a ter um escoamento em torno dessa asa, vão começar a surgir forças atuando sobre essa asa e qualquer coisa que, qualquer força que atua sobre um componente vai causar uma deformação. A rigidez absoluta causaria uma fratura? É, assim, os componentes que são muito rígidos, coisas muito rígidas normalmente não são muito, elas não são boas em absorver energia. Então, você pegar o vidro, por exemplo, o vidro ele, mesmo que você pegue um material que tenha, que ele aguente assim, vamos dizer que você pegue dois materiais, um é essa caneta aqui e o outro aqui se eu tenho a mesma caneta de vidro. E vamos dizer que elas aguentam exatamente a mesma força aqui até quebrar. Ou seja, elas têm a mesma resistência, mas você consegue facilmente pensar que se você deixar a caneta de vidro cair ela vai quebrar enquanto essa aqui não vai. Então, porque essa aqui, como ela consegue deformar muito mais que uma caneta de vidro, ela consegue absorver muito mais energia. E o carro, ele é todo, o chassi e tudo ali, tudo feito majoritariamente de carbono. Óbvio que as equipes sabem explorar bem ali como que elas vão fazer o projeto das peças dela, das equipes e tal, como que elas vão projetar suas asas dianteiras, suas asas traseiras para, vamos dizer assim, as deformações aconteçam de maneira desejável. E essas deformações, então, são programadas, são calculadas. Você tem um asa para deformar x mais 2, você tem outra que é para deformar x mais 5, quer dizer, é algo que você projeta, não é algo que acontece por acaso, é calculado. São feitas com essa finalidade de deformação? É, mais ou menos, sim. assim, a gente tem um, todas as equipes de Fórmula 1 tem um departamento que se chama o departamento de stress analysis, acho que a melhor tradução seria análise de esforço. É, análise de componentes estruturais, alguma coisa assim nessa linha. E eles que vão tomar a frente de fazer esse tipo de análise, como que os componentes se deformam, qual a resistência que esses componentes têm, mas, assim, a maior parte dos componentes aerodinâmicos, a gente tem, está limitado pelo próprio regulamento definido pela FIA, e, então, assim, ok, a gente não, a gente sabe como que as coisas vão se deformar, mas a gente tem que atender as demandas da FIA também, né, quando a FIA diz, ah, quando eu aplico uma certa força na asa dianteira, em tal lugar, a deformação máxima é não sei quanto. Então, isso tem que ser, isso, tudo é pensado, né, antes de, assim, a gente não faz do jeito que a gente quer, esse que é o ponto que eu estou querendo chegar, a gente sabe como vai ser feito, mas a gente está limitado pela FIA. Então, na prática, há uma deformação, a deformação é aceita dentro de certos parâmetros. Exatamente. Por que que umas tem e outras não tem quando você fala de equipes poderosíssimas? Porque você tem quatro grandes equipes, você disser que tem uma equipe menor, que não tem os meios dessas quatro, essas quatro são Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren, tá? Por que que elas têm e outras não têm? É uma ciência ainda em fase tão inicial de evolução? Bom, assim, ela não está em fase tão inicial, não, mas eu acho que ao longo do tempo, acho que principalmente com o grid, com as equipes tão perto das umas das outras agora, acho que as diferenças vão acabando ficando esse tipo de coisa, né? Então, você tem uma asa dianteira que ela se deforma de uma maneira específica, né? Talvez traga ali uma vantagem, vamos dizer, que é meio décimo, até um décimo, isso no regulamento atual já faz uma grande diferença, né? Assim, como eu disse, não é uma ciência nova, mas eu acho que talvez num regulamento tão apertado quanto é esse, faça uma diferença maior do que o normal. Então, pelo que eu estou entendendo, não é só quanto a asa deforma, é como a asa se deforma. Exatamente, exatamente. Se quiser, a gente pode começar a entrar já nesses detalhes agora, a gente pode trazer o regulamento aqui um pouco. Cá está o regulamento. Se vocês vierem aqui no artigo 3, aqui, Aerodynamic Components, onde fala sobre... Aqui, 3.15. Aerodynamic Components Flexibility. Podem clicar aqui e mando vocês para onde é definido do que você pode brincar, em termos de aeroelectricidade. o que é interessante aqui, acho que o que mais se fala aqui que é essa parte aqui, Front Wing Bodywork Flexibility, que é a deformação da asa dianteira. Então, ele define aqui, a primeira coisa que ele faz aqui, nessa parte, é definir como que vai ser... O teste vai ser feito, teste de flexibilidade. Teste estático. Teste estático, exatamente. Carro lá paradinho na garagem lá, a FIA vem e faz o teste. Então, o que que tem aqui? Aqui estamos dizendo que quando você aplicar uma força de mil newtons para baixo, que é o que está dizendo aqui, isso aqui quer dizer isso. Mil newtons para baixo. Mil newtons é 100 quilos de força, aproximadamente. 100 quilogramas de força. Para baixo, no determinado ponto, que é esse ponto aqui, ou... Esse ponto aqui, ou... Esse ponto aqui. são dois pontos... Tanto faz aqui no caso, né? São dois pontos na asa dianteira. De um mesmo lado, você tem dois pontos na asa dianteira para fazer o teste. Um está localizado a 800 milímetros na frente do eixo dianteiro, aproximadamente. Porque o eixo dianteiro não é exatamente zero, mas aqui está dizendo que a frente do eixo dianteiro, 800 milímetros, e o outro, 1.000 milímetros na frente do eixo dianteiro. Se você pegar do meio do carro, agora olhando o carro de frente, olhando o carro de frente, você pega 800 milímetros para cada lado, né? Então, você tem a ponta de cada asa dianteira. Então, 80 centímetros para cada lado. E aqui, é simplesmente um ponto, é a altura. Porque aqui, nesse caso, é relevante. Porque você vai ali, praticamente, você vai na superfície da asa dianteira e vai fazer uma força de cada lado, né? Então, quando você aplica uma força de 100 quilogramas de força para baixo, nesses pontos, o deslocamento não pode passar de 15 milímetros. O principal, acho que a regra principal de aeroelasticidade é essa. E você tem aqui também o front wing flap flexibility. Nesse caso, a gente estava antes, primeiro, trabalhando no main plane da asa. No plano principal ali. No plano principal. E agora, a gente vai falar dos flaps, que são os elementos. Aquelas aletas regulares. Exatamente. Aqui está falando que qualquer parte do front wing flap, que é o flap da asa dianteira, não pode se deformar mais do que 5 milímetros quando 60 newtons de força, ou seja, 6 quilos, mais ou menos, de força, são aplicados no flap. Então, se o seu flap está aqui, você vai aplicar uma força assim, perpendicular ao flap. Então, você vai aplicar 6 quilogramas de força e ele não pode se deslocar mais do que 5 milímetros. São as regras da asa dianteira, né? Agora, Maliano, uma questão. Passado esses testes, o que acontece depois, dinamicamente, está dentro da legalidade porque o teste estático já aprovou a elasticidade dessas asas em questão. Mas sim, passado tudo isso aqui, em tese, você está dentro do regulamento. Mas existem algumas regras no regulamento que elas são meio ambíguas. Então, por exemplo, você não pode ter deformação intencional de componentes aerodinâmicos que, vamos dizer que no side pod você tem alguma coisa que deforma claramente, assim, claramente intencional, uma deformação intencional que está trazendo algum benefício para a equipe. Isso vai meio que contra a filosofia das regras, entendeu? Então, a FIA pode, apesar de não ter especificamente dizendo que o seu side pod não pode deformar de tal maneira, a FIA pode chegar e falar, ó, aqui você está indo contra a filosofia do regulamento. Ou então, você colocar componentes elásticos entre dois componentes. Então, vamos dizer ali que você coloca no assoalho, sei lá, você tem duas peças do assoalho que se juntam, mas você coloca alguma coisa ali para dar uma, você coloca alguma peça para dar uma elasticidade ali que você consegue controlar, né? Isso aí também já vai contra o regulamento. Então, assim, apesar de não estar escrito explicitamente no regulamento que você não pode fazer isso, você vai contra a filosofia do regulamento e a FIA tem ali seus jeitos de banir as coisas mesmo que elas não estejam muito explícitas no regulamento. Agora, Maliano, está claro aí o que pode, o que não pode. Onde está a vantagem por que Red Bull não tem, por que Ferrari não tem, por que Mercedes tem, e agora a McLaren tem nas asas dianteiras e nas asas traseiras. Deixando claro que à medida que uma asa dessas cede dinamicamente, ela diminui a resistência do ar ou a velocidade do carro. Então, é uma vantagem plausível e valiosa. Sim, então, você pode ganhar tanto em balanço do carro quanto em redução de arrasto. É, principalmente o balanço pelo que se viu, porque você tem uma maior, vamos dizer, uma maior eficiência, uma maior pressão aerodinâmica nas partes lentas dos circuitos e uma menor resistência nas partes altas. Daí você joga com isso para ter um comportamento do carro nas curvas, mas de acordo com o que você deseja, certo? Sim, 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 exatamente. Eu até separei alguns gráficos aqui para mostrar o efeito disso. Vamos lá, isso aqui é a parte mais atraente. Eu tirei alguns valores aqui da minha cabeça, mas... Você é um engenheiro de Fórmula 1, não é uma cabeça qualquer? Então, vamos lá. Então, esse aqui eu dei, eu criei dois exemplos aqui. Então, o que a gente está olhando aqui nesse gráfico? Isso vai chegar em, depois, quando a gente entender isso aqui, isso vai chegar em aeroelasticidade. Então, o que eu criei aqui? Eu criei dois gráficos, quer dizer, dois casos aqui de suspensão e o deslocamento e a altura do carro variando em função da velocidade do carro. Esse é um jeito muito comum que a gente olha as coisas na Fórmula 1. Então, por exemplo, a gente, como o carro vai ganhando downforce conforme vai ganhando a velocidade, ele vai abaixando, e conforme ele vai abaixando as características vão mudando. A aerodinâmica começa a mudar, as coisas começam a se deformar. Então, a gente costuma olhar as coisas em função da velocidade, que o carro tem características diferentes em velocidades diferentes. Então, aqui eu tenho uma simulação de reta, praticamente como se fosse uma simulação de reta. E aqui, esse traço sólido aqui, no caso, o azul é a altura da traseira do carro, um caso hipotético. Isso não tem nada a ver com a Alpine, não são os valores da Alpine, mas é um caso que eu criei aqui com valores que são sensatos, de acordo com o regulamento atual. E aqui nós temos a altura da dianteira, em vermelho. Aí eu criei dois casos aqui. Um, eu tenho uma suspensão linear, que é simplesmente uma mola, que é esse caso aqui com ela com o sólido. E porque ela é linear, mas você está vendo que ela não tem um comportamento linear com a velocidade. E isso acontece porque quando você aumenta a velocidade do carro, você não ganha downforce de maneira linear. Conforme você vai aumentando a velocidade, o downforce ele aumenta de maneira quadrática. Eu vou falar uma coisa errada agora, mas é só para facilitar o entendimento. É como se fosse exponencial, como se fosse um comportamento exponencial. Não é exponencial, é quadrático. Mas é... Tá bom. Mas só para... Eu sei que o pessoal está familiar com o termo exponencial, mas não necessariamente com o termo quadrático. Então, mas o que acontece aqui? Como essa suspensão é linear, e você vai aumentando a força dela, a força nela de maneira quadrática, você acaba com uma curva assim, em função da velocidade. Então aqui eu criei dois casos aqui. Um que é a suspensão linear e o outro que é uma suspensão não linear. Então essa suspensão não linear aqui, tanto na dianteira quanto na traseira, é um caso muito comum que todas as equipes fazem, que você tem uma suspensão que ela é menos rígida em baixa velocidade, e conforme você vai ganhando velocidade, você vai aumentando a rigidez da suspensão. O objetivo disso é praticamente ali, você está em baixa velocidade, você não depende tanto da aerodinâmica, então você quer pegar zebra em baixa velocidade, e a aerodinâmica não é muito importante, você pode andar com um carro um pouco mais alto e menos rígido, e só conforme você vai ganhando velocidade, você fala, não, peraí, agora eu tenho a aerodinâmica que está mandando aqui, eu tenho que deixar esse carro o mais parado possível. Aí você começa a aumentar a rigidez dela em alta velocidade. E vocês podem ver que nos dois casos aqui, a altura no final da reta aqui, ela converge, nos dois casos. Então tanto a suspensão não linear quanto a suspensão linear, elas têm a mesma altura no final da reta. E isso é porque a gente simplesmente não pode abaixar o carro e enfiar ele dentro do chão. Então normalmente quando a gente faz mudanças no carro, a traseira não necessariamente, porque a traseira você ainda tem margem para trabalhar mais alto ou mais baixo, não necessariamente ganhando ou perdendo performance. Mas a dianteira normalmente acaba-se, é mais comum, diria, que a dianteira tem esse tipo de comportamento aqui que você quer quase sempre você quer abaixar ela o máximo possível. É mais comum, principalmente na regra antiga, quando você tinha a asa dianteira muito próxima do chão, você queria chegar ela mais próxima ainda do chão porque você começava a maximizar os ganhos na asa dianteira. Era comum você querer ter o carro sempre o mais baixo possível. Então quando você fazia qualquer mudança de acerto de suspensão, você queria que o carro voltasse para o mesmo altura no final da reta, que é porque é o momento que você não consegue abaixar mais o carro no final da reta, porque ele já começa a raspar no chão. e você já não consegue abaixar mais. E agora temos um outro gráfico aqui que mostra como que as forças aerodinâmicas são conforme você vai abaixando o carro. A gente vai ligar esse gráfico com o anterior agora. Mas primeiro vamos explicar o que é esse gráfico aqui. A característica, como eu falei no gráfico anterior, a característica aerodinâmica do carro vai mudando conforme ele vai abaixando. E eu criei dois gráficos hipotéticos aqui também. Aqui em vermelho a gente tem a dianteira e em azul a traseira. E isso aqui é como se fosse o quão eficiente sua aerodinâmica é. Quanto mais alto, melhor. Mais downforce você tem, né? Então aqui no caso o que eu estou fazendo? Eu estou variando a altura da dianteira ou a altura da traseira. E isso está mostrando quanto com a minha com a eficiência da minha aerodinâmica. Em função da altura. dianteira ou da altura traseira. Então, nesse caso aqui, esse carro hipotético que eu criei, vocês podem ver aqui que mais ou menos uns 45 milímetros aqui, esse ponto aqui, é onde a traseira tem a máxima eficiência. Para uma determinada velocidade você tem o maior downforce possível. E aqui para a dianteira, aproximadamente aqui, não sei quanto que eu coloquei aqui, deixa eu conferir. Eu coloquei 5 milímetros. Então aqui 5 milímetros é quando você tem a dianteira no seu momento de pico. O ideal é ter 5 na frente, é o momento que você tem 5 na frente e 45 na traseira. É o momento de maior downforce nessa velocidade específica. Exatamente. Só que aí tem aquele negócio, voltando no gráfico anterior, a gente não consegue ter a altura constante ao longo do espectro da velocidade. Você vai aumentando a velocidade, o carro vai baixar. Vamos dizer que isso aconteça, sei lá, 240 por hora. É o ponto máximo e daí para frente decai e antes disso também decai. Exatamente. Assim, você está aumentando a velocidade, você ainda está ganhando downforce, mas você não está ganhando tanto quanto se você tivesse aquela mesma característica. Se você conseguisse travar a altura ali em 5 e 45, você estaria sempre no máximo de dar um force possível para aquela velocidade, mas você não consegue fazer isso. É porque aumenta a pressão aerodinâmica, aumenta a pressão do ar sobre o carro. É, o carro vai baixando, você está forçando o carro para baixo. Sobre ou sobre o carro? Aumenta a pressão do ar no carro? Sim, sim, sim. Quanto maior a velocidade, maior a pressão aerodinâmica. É a força. Mas você pode falar, Amar, você não pode colocar uma suspensão infinitamente rígida? Pode. Não está errado. Só que você tem pneu ainda, o pneu também se... O pneu deforma também. E deforma muito. A suspensão da Fórmula 1 é tão rígida que a deformação do pneu é uma boa... Se você pegar a quantidade total de variação de altura que você tem, a proporção do que é pneu e do que é suspensão não é muito diferente não. As duas estão na mesma ordem de grandeza. Quer dizer, tem que ser roda de ferro. É, exatamente. Só que ninguém quer. Ninguém quer andar com roda de ferro. Todo mundo quer ter gripe. E além disso, você tem a deformação da própria suspensão. Então mesmo que você colocasse uma suspensão infinitamente rígida, uma mola infinitamente rígida, você ainda vai ter os braços da suspensão, os push rods ou os pull rods se deformando. Ou até a manga de eixo, tudo isso se deforma e também contribui para a variação de altura do carro. E volta no que a gente falou sobre a elasticidade. Tudo que se aplica a uma força vai se deformar. Não importa. Então a suspensão não é diferente. Você está colocando carga na suspensão, você pode colocar uma mola que é teoricamente rígida, mas nada é infinitamente rígido. Nem a mola é infinitamente rígida, nem os componentes da suspensão em si são infinitamente rígidos. Então você ainda vai ter uma variação de altura por causa disso. Então, aí você pode falar, então beleza, se eu pudesse ter o meu carro sempre a 5mm na dianteira e 45mm na traseira, eu teria o melhor tempo de volta? Não, não é. O que acontece também? Isso varia, isso aqui pode ter alguns carros que tem esse efeito mais pronunciado que os outros, mas também acontece quando você vai abaixando o carro, você normalmente começa, você vê um carro inicialmente assim, conforme você vai abaixando ele na reta, ele vai ficando, você vai, além de ter a elasticidade das asas se deformando, o carro também ele vai ficando mais paralelo ao escoamento. então você também tem a diminuição da força de arrasto. Então o que acontece? Você pode estar operando aqui, por beleza, em curva você vai ser muito rápido, mas quando você chegar na reta, você vai querer abaixar a altura do carro para operar aqui. Então eu não sei se você lembra quando a Mercedes surgiu, acho que na Turquia em 2021, tinha um board da Mercedes olhando para a Red Bull atrás, que o pessoal reparou que a suspensão traseira da Mercedes colapsava, é justamente isso aqui que eles estavam procurando, eles queriam estar operando aqui, nessa altura ótima aqui, mas a partir do momento que você sai de uma curva, você quer que a traseira caia o mais rápido possível. Então você quer andar para baixo nessa curva aqui, que é a curva de arrasto. Quer dizer, vai melhorar o coeficiente de penetração. Exatamente, exatamente. Aí você ganha alguns quilômetros por hora em reta. Você esconde mais a parte traseira do carro, né? O carro como um todo, até se pensar o ângulo das asas que inicialmente vamos dizer que era assim, conforme você vai deixando o carro mais flat em relação ao chão, o próprio ângulo da asa traseira vai ficando menos agressivo, a asa dianteira também, o carro como um todo. Aí o que você quer, praticamente você quer ter um carro que não necessariamente opera aqui, mas que ele opera próximo desses pontos e que na reta você consiga baixar um pouco o carro. Aí vai depender da pista, assim, Monza, por mais que esses aqui sejam os pontos ótimos, talvez Monza diga que você tem que andar com o carro bem aqui embaixo, mesmo que você sacrifique um pouco de downforce, talvez uma pista como Monaco, Singapura, já diga que você vai ter que andar bem próximo desses pontos aqui, na média da volta. Aí vai variando um pouco. Mas é agora que a gente vai começar a entrar no que aeroelasticidade tem a ver com isso. Nesse abaixamento que você citou aqui embaixo é que entra aeroelasticidade. É, porque como esses caras aqui não são constantes ao longo da volta, você tem uma variação de balanço do carro. E conforme você tem uma variação de balanço do carro, você tem esse gráfico aqui. Nesse caso hipotético que eu criei aqui, você tem, eu criei, eu botei os dois casos aqui, eu botei o caso da suspensão linear e o caso da suspensão não linear. Então vocês podem ver que a gente tem uma diferença de balanço aqui. Então mesmo com essas características aqui, simplesmente a maneira como eu percorro em função da velocidade, a maneira como eu saio de um para o outro, se eu saio de uma suspensão não linear para uma suspensão linear, isso aqui já afeta o balanço aerodinâmico do carro. Porque em um caso, eu vou estar operando em uma determinada área e no outro caso, eu vou estar operando em outra determinada área. Então a razão ali do quanto de downforce eu tenho na dianteira e o quanto de downforce eu tenho na traseira vai mudar o meu balanço aerodinâmico. O meu balanço aerodinâmico é justamente isso, é o quanto de balanço que eu tenho na dianteira dividido pelo total. Então aqui no caso, se eu pegasse esse ponto aqui, seria aqui 1.9 dividido por 1.9 mais 2.4. Então seria o meu aerobalance aqui. estaria em torno aqui dos 40 e tantos por cento. E só simplesmente eu mudar a rigidez da suspensão, eu pulo de uma curva para outra aqui. Então assim, eu estou fazendo uma mudança mecânica no carro, mas isso está me trazendo uma mudança aerodinâmica. É, porque quando você muda a suspensão, você muda a altura do carro e você muda não só o balanço mecânico, mas você muda também o balanço aerodinâmico do carro. Aqui que entra a aeroelasticidade. quando você você tem esse tipo de característica aqui, nesse carro hipotético, isso aqui vai variar de equipe para equipe, cada equipe vai ter uma curva característica diferente, mas a aeroelasticidade ela te permite que você manipule como que o balanço varia em função da velocidade, entendeu? Sem que você altere a altura do carro. então, para uma mesma altura, se eu coloco uma asa que se deforma mais da maneira que eu quero, eu posso trazer esse cara aqui mais para baixo, entendeu? Em vez de eu ter esse aumento tão abrupto de aerobalance aqui, que normalmente é um problema, você pode deixar ele um pouco mais menos agressivo, né? E isso é uma das vantagens, é você conseguir manipular, você adiciona um elemento, quais são as maneiras que você tem de alterar o balanço do carro aerodinâmico? Você tem um carro fixo ali, o carro não muda, aquela geometria, pronto, você chegou no final de semana, você chegou com aquele carro ali, então você consegue mudar o ângulo de flap do carro, da asa dianteira, e você consegue mudar a suspensão, como a gente viu agora, então através das mudanças de suspensão e mudança do flap, você consegue alterar esse balanço aqui, o flap você vai subir essa curva para cima ou para baixo e a suspensão vai mudar o formato dessa curva, mas como isso aqui é muito definido pela característica geométrica do carro, você consegue adicionar a deformação da asa como um elemento extra, que é a mudança da geometria do carro em função das forças que atuam sobre as asas e sobre outros componentes do carro. Então conforme você começa a brincar com a mudança de geometria do carro, você consegue ganhar um grau de liberdade a mais para você alterar o balanço do carro. Então você consegue trazer essa curva um pouco mais para baixo aqui e além disso você também consegue a asa traseira, por exemplo, você consegue fazer o que a McLaren está fazendo agora, deixa eu até ver se eu consigo trazer aqui, então algo ficou muito falado aqui no Baku agora, é essa asa traseira da McLaren, onde você tem essas aberturas aqui e isso é a aeroelasticidade, porque se você ver como que isso aqui se deu, que você consegue ver isso acontecendo de maneira dinâmica, mas eu vou trazer aqui agora a mesma asa em baixa velocidade, aqui a mesma asa em baixa velocidade, você pode ver que ela não tem as aberturas que ela tinha aqui agora, então você ganha ali, isso é aeroelasticidade e nesse caso aqui você está usando a aeroelasticidade para ganhar velocidade final, então isso é também não só o balanço do carro, muda, você consegue mudar o balanço do carro, mas você também consegue se livrar um pouco do arrasto do carro, então essas são as principais coisas, existem, aí já começa a falar dos projetos mecânicos, como que você vai atingir essas deformações da maneira certa e tal, já começa a fugir um pouco da minha alçada, mas assim, existe a maneira como você dispõe os elementos da asa dianteira, ou então a maneira como foi feito o projeto dessa asa traseira aqui, a maneira como você faz a disposição dessas camadas aí, tudo isso aí tem uma influência em como que você vai atingir a elasticidade que você quer. O fato de algumas equipes terem esse desenvolvimento e outras equipes não terem, pode-se acreditar também as ferramentas que cada equipe dispõe, por exemplo, a gente sabe que a Red Bull que está vocalizando mais essas queixas, que está reclamando mais, ela sabe-se perfeitamente que ela tem um túnel de vento antigo, bem ultrapassado, e que até está trabalhando num túnel novo. Pode ser essa a razão dela não ter chegado a esse ponto de desenvolvimento dessa tecnologia? Acho que não, porque o túnel de vento ele é um modelo separado, ele não é o... O túnel de vento ele é um modelo, se não me engano, é 60% do modelo... O modelo full car, que a gente chama de full car, que é o carro, né? Mas o modelo de túnel de vento ele não tem as mesmas características, assim, você não vai fazer a asa dianteira, por exemplo, ela não vai ser uma réplica estrutural da asa dianteira que vai no carro em si, sabe? Ela vai ser uma... ela tem a mesma geometria, mas a partir do momento que você começa a aplicar forças na asa dianteira do túnel de vento, ela não vai se deformar exatamente da mesma maneira que o... que a... que a asa dianteira real, né? No full car, no caso. É, no full car, né? Tem? É, tem... O túnel de vento não é necessariamente o... a razão pela qual a Red Bull não está conseguindo fazer isso. Eu imagino que eles dominem isso já. Não tenho dúvida que eles dominam essa técnica aí, essa arte, vamos colocar assim, né? Mas é... Eu acho que simplesmente eles estão perdendo agora, então quem está perdendo reclama, né? É um recurso que se tem aí, né? Nesse... Nesse... Na Fórmula 1. Bom, Mariano, foi uma verdadeira aula de engenharia, mas agora, finalmente, já sabemos do nosso público também o que significam esses termos tão falados e tão pouco entendidos. freios assimétricos e aeroelasticidade. Mariano, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, realmente, e como eu falei, mais uma aula de engenharia. Muito obrigado, amigo. Valeu, Lito. Obrigado aí pela oportunidade, espero que o pessoal curta aí o conteúdo e... Beleza, abraço aí e sucesso para todo mundo que curta o vídeo. Obrigado e volte sempre. A casa é a sua. Valeu.